Em Domingo do Bodo, animam-se os terreiros das ilhas para festejar o Espírito Santo. O culto secular à terceira pessoa da Santíssima Trindade une os açorianos das ilhas e da diáspora numa impressionante expressão de fé, mas também numa manifestação de cultura popular única. Domingo do Espírito Santo nos Açores, com reportagens e diretos nas ilhas e na diáspora. Para ver este domingo a partir das 12 horas na televisão pública.